Quem fala com todos, não fala com ninguém. Então, não adianta nada querer falar com todo mundo que você não vai conseguir criar uma personalização da profundidade em cima dessas contas. Então, quando você mapeia, por exemplo, a Gerdau, como é que eu faria? Eu defini a minha conta. A Gerdau, eu faço um dossiê das pessoas que trabalham lá, tanto os decisores e influenciadores. Aí entra a parte do Cris, usar o LinkedIn. Como é que eu vou usar o LinkedIn para entender quem são as pessoas, para não mandar aquelas mensagens indesejadas? Ninguém gosta de receber mensagens indesejadas. Então, o que a gente quer que fazer? O que a gente gosta de receber? Personalização, coisa que tenha um contexto e seja coerente ao que a gente está buscando. Aí você entende o perfil da pessoa. Às vezes você fez... Ah, eu fiz Harvard Business School. Ah, o cara fez também ali. Fala, que legal, que ano você fez. É uma troca genuína, entendeu? Eu não estou querendo só interesse. Eu não tenho que fazer a primeira venda. Sim. Eu tenho que criar uma conexão. Então, eu começo a construir um conteúdo que seja de interesse, mostrar casos que outras empresas parecidas... Resultado tem que ser consequência. E não já sair já no início querendo fazer a venda, digamos assim. Exato. Tem que criar a conexão. Você tem que criar a conexão. E você vai entregar um estudo de caso para a Gerdau de uma empresa que você já teve um resultado. Você já teve um case study, um sucesso antes. Então, você vai começando a construir relacionamento com mais pessoas dentro da Gerdau para evoluir num processo de vendas. Música 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 Amém.